A água alcalina não deve ser tomada junto com o alimento. O cálcio não tem GPS para ele ir para os dentes ou ir para o osso. Ele vai para a válvula do coração, ele vai para a carótida. Você pode mudar a vida de uma mulher com a suplementação de dentes. A vitamina K2 não é a mesma que a K1. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando nós estudamos na faculdade de medicina, eles apresentavam para a gente a vitamina K. Hoje nós sabemos que tem 22 vitaminas K. Se chama vitamero, que são vitaminas diferentes do mesmo grupo, complexo K. Então a K2, ela é o GPS do cálcio. O que é isso? Ela pega o cálcio no tecido mole e leva ele para os dentes e para os ossos. Então se eu tenho uma deficiência de vitamina K2, quando eu faço uma suplementação de cálcio, o cálcio não tem GPS para ele ir para os dentes ou ir para o osso. Ele vai para a válvula do coração, ele vai para a carótida, ele vai para a coronária, ele vai para a horta, ele causa neurisma, ele causa a teroma de a horta, ele obstrui a coronária, ele vai para os rins, ele faz calcificação renal, ele vai para o fígado, ele causa calcificação hepática, ele vai para o cérebro, ele faz calcificação cerebral. Então, sem a vitamina K2, você não deve tomar cálcio. Aliás, tem estudos e mais estudos mostrando que o cálcio, o suplemento sozinho, se você não ligar ele com outras coisas, ele chega a ser até prejudicial, infelizmente. Esse conceito, esse mito que você conhece de que cálcio é bom para osteoporose, isso é um mito, porque os estudos mais recentes científicos têm mostrado que para isso acontecer, tem que ser acompanhado da vitamina K2, que não interfere na coagulação. Então, a coagulação é característica da K1, e a K1 você não tem deficiência. Agora, a K2 você tem. A maioria das pessoas tem deficiência de K2. Tá bom? Doutor Lair, por quanto tempo nós podemos tomar DEA, DHEA, já com efeito somente assentido depois de quatro meses? Primeiro que não é verdade, tá bom? Que eu sei que é sentido depois de quatro meses. O DEA é mais eficaz na mulher do que no homem. Você pode mudar a vida de uma mulher com a suplementação de DEA. Por que ele é mais eficaz? É Paracelso, que eu estava tentando lembrar, tá? Que o veneno, o remédio do veneno depende da dose. Desculpa. O DEA, a mulher, ela produz testosterona mais na suprarrenal, na adrenal, antigamente chamada de suprarrenal. O homem produz testosterona no testículo. Então, como o DEA é um hormônio da adrenal, ele tem uma certa afinidade pela adrenal. E ele acaba aumentando a testosterona na mulher. Você tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, o DEA não tem no Brasil. Então, não tem jeito de você comprar DEA no Brasil. Se você compra no Câmbio Negro, provavelmente está vindo do Paraguai. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Lá nos Estados Unidos, você compra no Walmart. Você não tem nem na farmácia. Você pode comprar num supermercado. O que também não acho bom, tá? Porque isso também tem outros programas. Porque uma adrenal, duas adrenais, que são duas, trabalhando 24 horas por dia, elas produzem no homem em torno de 12, 13 miligramas de DEA por dia. E numa mulher, 6, 7 miligramas de DEA por dia. Então, a mulher tem que ingerir metade da dose do homem. Então, o homem deveria ingerir 12, 13 miligramas por dia. E a mulher deveria ingerir 6, 7 miligramas por dia. Você vê gente aí vendendo DEA no Câmbio Negro com 100 miligramas. Aí o tiro acaba saindo pela culata. Mas é um hormônio interessante. É um hormônio poderoso. Ele está na cascata lá em cima. E hoje nós sabemos que grande parte da população tem uma certa deficiência de DEA. Bom, a água com limão, ela é ácida ao ingerir. Ela é alcalina ao absorver. Ela ajuda no processo digestivo. A água alcalina não deve ser tomada junto com o alimento. Então, você tem que tomar água alcalina longe das refeições. E você pode fazer uso do limão perto das refeições. O limão perto das refeições vai te ajudar. A água alcalina perto das refeições não vai lhe ajudar. É uma sobrecarga para o seu estômago que tem que estar produzindo mais, mais as clorídeas naquele momento já por causa de digerir. Porque tudo depende do ácido clorídeo. O ácido clorídeo no seu estômago, o seu estômago tem um pH em torno de 1.82. E você fala, por que ele não é corroído se esse pH é tão baixo, tão ácido? Porque ele tem um muco. Ele protege, não deixa destruído. E aí, quando o alimento cai, ele vai ativar os enzimas. Por exemplo, o ácido clorídeo pega o pepsinógeno e transforma ele em pepsina. A pepsina vai lá e quebra as proteínas em aminoácidos. E esses aminoácidos são absorvidos. Se eu não quebrar a proteína, ela não é absorvida. Se ela não é absorvida, ela vai para as fezes. No trato, no intestino grosso, ela sofre um fenômeno de putrefação. E ela gera uma proteína, que o nome já diz, chama cadaverina. Você acha que cadaverina faz o quê? Cheira igual cadáver. Então, se o seu cocô está cheirando, você está com problema. Você está doente. Então, as suas fezes não podem ter cheiro. Se alguém está reclamando que você está fazendo um cocô com odor, é porque você está faltando em você o seu estômago digerir direito. Você procura um gastroenterologista que entenda disso para melhorar o seu processo digestivo. ou do ácido clorídrico, ou das enzimas pancreáticas. E lá se resume com o nome de pancreatina. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.